Música Sefe Estado-Maior General FFDTL, o seu governo ato dignifico e veterano-sino nebe reforma ou não, o seu vida militar. E a comemoração loram transformação valentil para FDTL e badalaron recintolo. Sefe Estado-Maior General FFDTL, tenente-general Falu Rotelec, o seu governo, a total atenção, o veterano-sino, nebe reforma ou não, o seu vida militar, não é Sira Bele Moris, o digno e a vida civil. E até na 2003, Itarrua implementa a estrutura FFDTL, nela, do estatuto orgânico, o FOM, o NUNE. No meu responsável, o FOM, do estrutura definida, não reta a gestão pessoal, não é definida. Situação pessoal militar, Sira, e a reforma não, e a reserva. Nem preocupação, e nem bem, Ita, continuou a atenção, não nunca ato resolvo. Nem bem, é ligação ou escalão superior. Ame preocupa, quando vai militar, nem amores dia. Lhe uniu, Sira, nem bem, no lugar veterano, for Sira, nem morre da libertação nacional. Não, Sira, nem bem, merece atenção, não cuidado com toma. Transição, e nem, considera normal o desenvolvimento de instituição, nem bem, Ita, voltou a Rádio, durante a fase de construção de Estado Unido. O mando FFDTL é a constante transformação. Não é mudança estrutural, não reforma, se a instituição, nem acontece, atuindo em ritmo. Atuindo na necessidade, não legislação nacional, nem bem, agora. O ministro de Defesa do Naciano, do Rosário Gomes, Pedro Klamar, foi cateten, quando membro FFDTL e Sira, neve reforma, na fato, em qual a parte é a estrutura valentil, ou dissemos, Sira, nem direito, segurança social. A tarefa é, Sira, não bem, mas a reforma agora, Sira, para, a parte, Rússia, estrutura valentil, e Sira, e a legislação ira própria, Rússia, veterano, Sira, que cobre a Nacira. Mas, Sira, e a tempo, na Bemaca, Sira, contribui para a transformação da força. Rússia, e Itahare, Sira, e a reforma, enquadra a segurança social, na Bemaca, existe. Bahia, temorão, o outro, na OZEK, FFDTL, mas também temorão, o outro. Agora, condições, se lutar, o ensame que Itahare, Sira, e a enquadramento, na sociedade civil, Sira, o abelicente, marginalizado. Sira, o abelicente, abandonado. Sira, o ensame que tem que manter na FAT em Sira, e a ligação ira, metem na FAT em uma instituição, na Bemaca, Sira, Rássia, que for sacrifício esbará, dedica-se na vida, toma-se para a instituição. Então, esforço o outro, para ir a estruturas, na Bemaca, mantém Sira ligado, ou instituição na Bemaca, Sira, Rássia, cria, e não é muito importante. Nesse inglês, Sira, até te cata, the sense of belonging. E a comoração, né, marca a nossa história, fom, também da Ruluk, instituição e FFDTL, promove a divisa, para o membro, FFDTL, feito o Ida, o si, tenente, para o capitão. Mais bem, cerimônia refere, se é o Estado, chefe de governo, no presidente do Parlamento Nacional, no nosso líder nacional, será, la marca a presença, João Carlos, Tomás Soares, GEMEN. GEMEN.